De Péu a Vítimas da Fome, peguei esse trecho do hino da Internacional Comunista. E aí, cara, eu resolvi chamar uma pessoa que me representa. Chamei Jandira Feghali, líder da minoria na bancada, baterista, médica e deputada já há sete mandatos. É um currículo extenso. Jandira também é irmã de Ricardo Feghali, guitarrista do Roupa Nova. Como surgiu Jandira Feghali? Bom, a coisa de esquerda eu sou desde que nasci, afinal, canhoto, tos canhoto. Antes de você ficar chateado comigo, direita, esquerda, centro, eu preciso primeiro te dizer que no primeiro episódio, quando eu conversei com o Marcelo D2, ele disse que ao entrevistar Mujica, do Uruguai, o ex-presidente agora senador uruguaio, o Mujica disse que ele não é nem esquerdista, nem direitista, ele é humanista. Quando eu decidi chamar Jandira, eu pensei, eu quero chamar um político, eu preciso chamar um político. No Brasil a gente está discutindo muita política, inclusive eu vesti um blazer para ficar a caráter, né? Por que a gente precisa falar de política? Bom, desde 2013 a gente está fervendo. Desde 2013 as nossas opiniões, não importa de que lado você está, ou se você prefere seguir no meio, isso diz respeito a ti e só a ti. O importante é que tu respeite a opinião e o diálogo. Tem uma questão de mulher na política, temos poucas. Eu achei muito interessante quando ela falou, eu que briguei pela licença maternidade. Então era uma coisa que não era um ambiente preparado para mulheres e Jandira foi pioneira nesse caso. Eu sou muito politizado. Eu cheguei em São Paulo, a primeira coisa que eu fui fazer foi meu título de eleitor, para votar aqui. Para ter o direito de votar num vereador, para ter o direito de votar num prefeito, deputado. E esses para mim são os mais importantes. O vereador, o deputado estadual, o deputado federal. Esses são os votos para mim que eu lembro quem eu botei lá, quem está lá me representando. Brinquei com a Jandira que se eu fosse morar no Rio, eu estaria pronto para votar nela. Eu brinquei inclusive com ela que faria uma chapa com ela. Eu acompanho o debate desde 89. É, eu tinha 10 anos. Sou um cara que ama estudar história. E eu acho que quando mais a gente sabe da nossa história, menos armadilhas a gente cai. A gente não fala bobagens como voltar um AI-5, por exemplo. Quem estudou minimamente já consegue ter esse discernimento. Isso é o que eu penso. Bom, eu vou tirar o blazer. No dia da entrevista eu não consegui tirar o blazer porque a conversa estava tão boa que eu não conseguia parar a conversa para tirar. Mas na minha camiseta já tinha política. O Fica Oficina aqui representa o Veta as Torres aqui em São Paulo. Que a gente prefere muito mais um teatro e um parque do que mais uma torre com condomínios. Então essa briga do Zé Celso com o Silvio Santos virou memes na internet inclusive. Mas é uma causa que é importante da gente discutir. A gente está cada vez tendo mais condomínios, mais prédios e pouca cultura. E um lugar para simplesmente botar o pé na grama e ler um livro. Isso... Então aqui já tinha política. A gente faz política todo dia. Indo comprar pão, entrando no carro. Às vezes a gente discute com motoristas sobre posicionamentos. Mas o importante é sempre discutir e dialogar. Por isso que eu perguntei para ela também sobre as reformas. Quais reformas eram importantes, né? Se é a tributária, se é a política, se é a da Previdência. Que eu não acho que seja mais importante no momento. Para mim, a reforma tributária realmente é muito importante. Assim como a reforma política, né? Acho que são essas duas que guiam para mim o que tem que ser mudado de imediato no Brasil. Foi muito legal ligar para a Jandira. Eu estava saindo de casa, pensando nos convidados. E a Jandira... Eu abro o Instagram e digo, vou mandar uma mensagem. No Instagram eu vejo o número de telefone. E aí, cara, que eu... Não, vou ligar. Eu ligo e falo com o Pedro. E aí o Pedro, não... Legal, me manda aí as ideias do programa. Aí eu mandei uma foto, né? Do programa. Mandei também um... Sobre que assuntos iríamos falar. E aí o Pedro mandou uma mensagem. Poxa, cara, tu é o Tosca. Eu acompanhei. Depois ele acompanhou o reality. Aí foi muito legal. Aí ele escreveu, é um compromisso pessoal agora pedir para que a Jandira vá. E na hora, a Jandira já me adicionou no Instagram. A gente já começou a trocar ideia ali mesmo. Falar sobre cardápio. E aí a gente deu aquela pequena cutucada no atual ministro da Educação. Que confunde cafta com cafica. Eu sabia que a Jandira queria comida árabe. Pensei no início, ah, um kibe na chapa vai ser legal, um falafel. Mas eu pensei, não, a gente está com isso caindo no colo, né? O cafta. E Jandira topou na hora. Foi maravilhoso. E é realmente a nossa coalhada. O toquezinho de limão dela foi especial. E aí comemos um prato muito gostoso. Em várias discussões políticas que eu entrei, eu falo para as pessoas assim, eu acho que o problema é ser radical. Eu não quero ser radical para nenhum lado. Então assim, isso não é ser chapa branca e ficar em cima do muro. O que eu quero é realmente dialogar. Os candidatos que ganharam nas últimas eleições, eu não contesto a vitória deles. Porque eu fui lá na urna, dei o meu voto de acordo com o que eu acreditava. Dentro das suas ideias, dos seus valores, eu não vou reclamar que o cara ganhou. O cara ganhou, agora eu vou esperar quatro anos. Porque esse é o jogo democrático. E eu gosto, assim, eu não sei qual é o melhor sistema. Eu sei que o sistema democrático, que coloca pessoas de cada lado, lá dentro, é o melhor. Eu poder escolher quem vai me representar. Que eu sempre vou lembrar do Padre Cauê, né? Um grande personagem, um programa que eu adorei, assim, da primeira temporada. E o Padre Cauê me falou a diferença entre profissão e vocação. Que ser padre é ser vocação. Eu entendo que ser político também é vocação. Acho que tu não entra nesse rio à toa. Tu não te banha nessas águas de... Ah, eu quero. Acho que tem muitos, assim, mas aí eu acho que são maus políticos. Mas dentro dessa conversa, onde eu e o Jandira não concordamos muito, mas concordamos no fato de ser uma vocação. Fazer política com coração, com amor. E saber que tu tá lá por uma causa muito importante. E talvez é isso que eu falo de reforma política. Se tu diminuir o salário do político, não deixar ele, assim, tão atrativo, né? Com tantos benefícios, talvez tu filtre pra trazer pessoas que realmente estão interessadas em mudar um país, em mudar uma cidade, um estado. E fazer isso para o povo e não pra si próprio. Então eu agradeço imensamente a Jandira pela sua participação, pelo seu tempo disponibilizado a esse programa, que serve para chapar coisas e deixar todo mundo chapado do outro lado também. Agradeço muito ao Pedro por fazer esse movimento, de fazer acontecer, que é uma frase que foi muito importante nesse Chapa Comigo. Assim, muitos dos convidados, assim, respondiam pra mim, não, a gente vai fazer acontecer. Este foi mais um Depois da Chapa. As histórias acontecem também depois da Chapa. E a gente tá aqui pra contá-las. Um beijo grande, obrigado. E aproveita, né, que tu já tá aqui. Te inscreve no canal, ativa o sininho. E comenta. Diz aí qual entrevista até agora que tu tá gostando mais, tá gostando de todas. E você, tem fome de quê? Eu tenho uma fome política.